Eu vou te dizer assim... Faça a tradução do Martinho Canadiano e publique-o no teu nome. O autor não é conhecido, é impossível alguém detectar. Trabalha com as minhas olhos e com as tuas ideias no papel. Polagem é crime. Não vai dar tempo de fazer-se um bom trabalho. Entrei para o trabalho do Luís. Já tem dois anos. O professor não se lembra dele. O trabalho não é teu. E nem sequer estamos na faculdade para o que foi feito. O Luís não se importa. Leza o trabalho depois. Não percas o jantar. Não pode utilizar a sua música. Tem direitos de autor. Não sejas tonta. Ninguém conhece esse som. Fiz que é tua. Utiliza o outro. Livre direitos. E indica ao seu autor. Ou haja o meu crime. Assina o trabalho. O grupo está de acordo. Na próxima fazes alguma coisa. Não podes pôr o teu nome. Não fizeste nada. Pula a joia. Não ficaste no vaso, doutora. Já é qualquer coisa. Assina. Não podes copiar textos e imagens. Assim o trabalho não é feito por ti. Assim é mais fácil. Não dá trabalho nenhum. A pesquisa foi feita por ti. Tens de ler as informações e construir tu o teu texto. Pula a joia, querido. A Maria sobe de certeza a resposta. Pede-lhe. Se não sabes a resposta, deixe-me ver. A resposta não é tua. É da Maria. Pula a joia, querido. Queres baixar a nota? Para a Maria é igual. Não prejudicas. Não podes copiar o teu PC. Não foste tu que o fizeste. Queres que eu percebi a tua mãe sangue contigo e te ponham de castigo? Copia rápido. Mas vale ficar de castigo. Amanhã já não te esqueces do trabalho. Quase o ecrime. Ou tranqu ife. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.